Música De abril de 2020, aproximadamente 16 horas, tudo muito boa Está indo agora no município de Parelhas, Rio Grande do Norte Outra excelente chuva aqui em Lages, hoje sábado, 4 de abril A tarde com uma boa chuva, já faz um bom pedaço que está chovendo E com uma grande intensidade de água Isso nos deixa bastante felizes, confirmando a previsão de um ano com boas chuvas Oh chuva boa, floranha e hiena aí, chuva isolada Música 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 Música